Skate, engenhosidade e arte no Rio Tavares. As formas e o astral da High Adventure. Esse bol tá dando o que falar aqui em Florianópolis. Quem idealizou essa pista foi o Rafael. Rafael, como surgiu a ideia de fazer o bol? Como surgiu esse formato, técnica de construção? Esse bol teve surgimento em 97. Ele surgiu por uma questão dos amigos se reunirem e poder ter um lugar pra andar quando tivesse onda. E quem fez todo o projeto arquitetônico dele foi o Léo Caquinho, que é um surfista, ele é skatista profissional da década de 80, muito conceituado no Brasil e tal. Meu amigo, há muito tempo em Floripa. E ele que fez o projeto. Só que o projeto fica muito diferente no papel e quando é feito realmente. Então ele ficou de dimensão muito maior do que a gente imaginava que fosse. E foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente sempre queria, aumenta um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho ali. E acabou que ele virou o que ele é hoje, entendeu? Um bol grande, assim, de padrão internacional. Foi muito revolucionário na época que foi feito, pelo tipo de construção, bem moderno pra época, com formato diferenciado. Materiais empregados no bol mesmo. A construção do bol é simples, mas muito técnico. Ele é ferro e cimento, praticamente. E aí, dependendo do tipo de coping que você for fazer, pode ser coping block de pedra, pode ser de ferro e tudo mais. Mas a grande importância de pensar o bol é quando você fizer o projeto, ter as linhas perfeitas. Não pode ter nenhum tipo de imperfeição nas transições. Ele ser simetricamente perfeito, pra que tenha velocidade de retomada de manobra e tudo mais. Aqui a gente optou por fazer um bowl menor, mais shallow, com uma ondulação mais forte, pra que se possa treinar. E tem o coping dele, que seria essa parte de cima, ele é feito de mármore. Esse coping preto. E foi um coping que tinha numa pista em São Paulo, que era ultra skate, e que eles resolveram acabar com essa pista. E era uma pista que o pessoal gostava muito, e foi feito os coping blocks de mármore, caríssimos e tal. E aí, pra não deixar morrer essa história da ultra, a gente comprou os coping antigos dele e fez um transplante de pista. Pegamos os coping de lá e trouxemos pra cá, pra que não deixasse, pra que ficasse um pouco da história daquela pista um pouco aqui também. E aquele ângulo maior ali, Rafael? É, aquele ângulo ali foi um oververte, né? Ele tem um grau negativo, foi o primeiro do Brasil, quando a gente fez, ainda não tinha pista no Brasil com oververte. E a gente resolveu que era importante ter, até mesmo pelo nível de skate hoje que o brasileiro tem, e a competitividade que ele tem lá fora, nos campeonatos do exterior. E esse é um projeto antigo, a pista tem 14 anos, e a gente resolveu daí fazer uma escolinha, a gente tem uma escolinha de skate, a gente achou importante ter uma outra pista pra dar iniciação a essas crianças. Então a gente fez uma mini ramp. Então ali é um laminado especial, que foi feito sob medida numa fábrica aqui em Santa Catarina, que ele tem também uma resistência maior, ele é feito de uma, a última camada dele é de uma maneira de lei, pra ter um impacto mais forte, senão ele tem a durabilidade menor. E ele tem também uma dimensão um pouco maior, a pista tem uns seis meses que a gente construiu e ela tá indo em perfeito estado. Agora falar da arte que tem aqui, tem muita arte também. Os grafiteiros mais badalados da cidade estão aqui. Existe uma rotatividade muito grande dos artistas que fazem a sua arte aqui na posada. O Paulinho Gouveia fez todo esse familheiro aqui, várias famílias, mãe, pai, filhinhos, skatistas, e ainda temos o Barneiro, que é outro skatista e grafiteiro que eu sei. Todos eles são pessoas muito queridas daqui, eu conheço o Paulinho antes dele fazer as cabeças de coxinha dele, entendeu? E esse muro do Paulinho, ele tem uma particularidade, que cada personagem é um personagem aqui da posada. Todo esse projeto de imagem foi feito pelo Paulinho, então esses stencils começam no muro e prosseguem dentro da plataforma. Isso aí foi uma ideia dele, ficou muito bacana. Os stencils à noite, eles são dourados, então com a luz ele dá um brilho especial, fica muito bonito à noite. Luka, Marco, Marina, Tuco e Nicolas. Esse é meu filho, todos eles fazem aula aqui. E daí, Nicolas, o que você acha do Paul? Ah, é bem feito, daí eu vou evoluir bastante aqui, é bem legal. E o Tuco, o que você acha? Eu acho o Paul bem legal, dá pra evoluir bem. E a Marina? Dá pra evoluir bem e tem um professor ótimo. Muito legal. Depois que a gente começou a fazer aula, a gente evoluiu, bate pra cima, muito legal. Ah, assim, eu já ando aqui há muito tempo e sempre foi muito legal, assim, desde pequena eu venho treinar aqui e eu evoluí bastante desde essa época até agora. E você acha que a Tia Gi devia arriscar? Sim. E o Nicolas, o que que acha? Eu acho que não. Vamos lá. Contatos e mais informações no nosso site. casaciatv.com.br A gente vai pro intervalo e na volta tem reciclagem. O Casa Companhia volta no estante, não sai daí.